O que é que a senhora acha? Claro que sim, e o senhor é bem pontual, não? O que é que a senhora pode virar em São Paulo agora? Eu espero que você não tenha perdido a nossa cidade, senhor Branco. Escute, nós vamos pegar o homem. Você tem o meu word sobre isso. Escute, Sr. Becker, irmão. Sim, esses são momentos difíceis, mas nós já tivemos isso antes. Como quando o pai morreu. O pai teve uma heart attack visitando o brótho. Sim, ele foi humilhante e ameaçante, para certeza. Mas agora isso é diferente. Essa é a infância. Ela não morreu. Talvez nós ficamos fortes e conseguiremos ela em seguida em breve. Eu posso quase garantirá-lo, se você fizer o que eu pedi. Talvez. Ser forte, irmão. Para a sua espécie. Eu sei que isso foi difícil para você. Mas as coisas vão ficar melhor. Para todos nós. Marcelo, passos! No meu helicóptero. Aqui. Claro. Sr. Becker? Senhor. Deixe-me dar um passeio. Bom. Até logo, Sr. Branco. E, posso dizer, você seria melhor servir se contratar profissionais e não esses amadores pés de chinelo. Tchau, Sr. Becker. Até logo, Sr. Branco. Bem, apesar de sua boa fortuna, você ainda é um homem adequado. Hum. Sou eu? Não sei. Eu tento ser. Mas talvez eu seja um outro rico, só como os outros amigos. com licença. Tem uma ligação para o senhor, um policial chamado Sr. da Silva. Diga que eu ligo mais tarde. Sim. Um outro band copo quer uma contribuição de pensão. Você acha que um pedaço de s*** se sente popular porque está envolvido por flores? Olhe para mim. Eu sou um maluco. O que está acontecendo? Meu Deus! Sim, pode entrar! Senhor, temos um problema. O sistema de segurança foi desativado. I can see that! We got men entering the building and the office won't lock down. Posso? Claro que posso. It's not working. Uh, there's a way to reboot this system. If I can get to the server room, I should be able to get everything back online. It's strange. You pay a couple million dollars and you expect to push a button to be able to make all your problems go away. What I got was some useless junk and a bit of false confidence. I'm done, Max. Sir, let us handle this. If you stay in your office, lock yourself in. Do not answer the door unless you know it's me. Let's go. I should be able to override the system if I could just get to the server room. What's going on? Nothing to worry about. Everything's fine. Get down behind the desk. Now, both of you. get down? Get down! I'm destroying theICK! If you're going to kill him! People will kill him! Don't get a cover! Don't eliminate me! Don't resist! Don't lose if they're gonna kill him! Don't resist! Don't dude, you're a bitch! Don't leave me on. Don't kill him! Don't kill him! Don't hit him! Don't kill him! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Max! Max! Sim, é safe, vamos lá! Eu preciso te levar para a sala de servo, vamos lá! Por que não posso ficar aqui com você, debaixo da mesa? Vamos lá, vamos lá! Ok! Estou chegando! Vamos lá! O que é isso? 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 Vamos lá! O que é isso? 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 Não tem chance de ir! O que é isso? O que quero falar? 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 Esses clowns were the same guns-for-hire who jumped our exchange at the stadium. Cracha-Predo, the black badge, right-wing paramilitary chumps protecting whoever paid the most. I guess that made them more like me than I cared to admit. Were they just looking for another payday or did their business with the Broncos run deeper? What do you do? Leave me there! What did he do? What the hell? Alguém ative nesse cara, caralho! Fica com apertura! Fica com apertura! Peguei! Eu vou te matar! Fica onde está! Ei! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Podemos só fazer um pouco mais de minuto? Para garantir que eles estão todos lá? Vamos, não se preocupe! Eu tenho sua volta! O cara foi assustada! Mas eu pensava que tínhamos o pior de isso! Ok... A sala de serviço está aqui. Você está bem, vamos! Eu só... Eu não pensava que eu tenha um dia como esse quando eu acordava no dia. Eu queria dizer o mesmo. O fato é que eu estava acostumado a proteger Bronco e o Big Bad World. Nós não esperávamos uma situação de siege aqui. Nós não esperávamos para isso. Eu não consegui dizer o garoto. Algo me disse que eles não tinham segurança de segurança. Eu não sei. 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 O que é isso, filho da puta? We've got to get out of here. Come on, move. You gonna be able to fix this or what? In a few minutes, eh? I should be able to reboot the system, get all the components back online. What about Bronco's office? That's all I care about. You should be able to lock us down, eh? If this works. Whatever you're doing, do it quick. I'm gonna make a sweep of the building and then get back to Rodrigo's. The security system was back online. Things might be a little tougher for our fan club from here on in. Seemed like breaching the perimeter had been no more difficult than strolling through the front gates. But hey, who needs a Trojan horse when the alarm is down and your standing army is a dame, a dork and a drunk? Bronco's office overlooked the atrium. I could check in and make sure he hadn't checked out. Max! Your guy's working on the security system now, sir. It just came on. Okay, good. Then lock yourself down. Stay put. Let us take care of these guys down here. Once they realize they can't get to you, they should back off. Max, try not to completely destroy the place. Let's just concentrate on staying alive. Sir! There it went. He was tucked up safe. Now I needed to make it to the lobby to complete my sweep of the building, for what that was worth. Poor girl was dead. Shot through the head by some hero fighting the rich one lonely secretary at a time. And they questioned him. You mean the police killed him? No, 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 no. Go! Start the fence! You're too high as a recruiter! Oh, no, no! Oh, no! Oh, no, 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 no! Oh, no, no! Oh, no! Oh, no! You're too high as a man! Oh, no, no! Oh, no! Oh, no! Ele é do seu avançamento! Ele é do seu avançamento! Deu de cara! Come errado! Deu de cara! Ele é do seu avançamento! Ele parece que nós havíamos visto o pior de isso. O elevador vai me levar para Rodrigo's office, onde podemos esperar o resto de isso. Eu não sabia o que eu ia encontrar lá, mas eu senti que não ia ser um estripper que vai sair de um cacete. Senhor Branco! Senhor Branco! Eu não consigo entrar com ele! Desde que a porta de segurança foi fechada, ele não fez um som! Rodrigo, é o Max! Abre-se! Você ouvi? Eu já tentei! Senhor Branco! Abre-se! Abre-se! Eu vou tentar chegar lá fora do bairro. Você encontrar o guardo de segurança, sai daqui! Sim! Eu sabia que havia outro caminho, para o helipad. O pequeno, luxurioso, que deixou os ricos olhando para os povos literalmente e metáforamente. Rodrigo? 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 F***! 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 Claro que ele foi morto. Clean, uma peça, um trabalho profissional. Eu comecei a procurar informações. um trabalho profissional. F***! 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 Um dia de repente, algo me deu a meia. Figures. Only blind luck meant the blast wasn't fatal. If I'd been out for any longer, the smoke would've gotten me. Perfect. If I wasn't immolated, I was gonna get crushed to death. Look at me. I've been contracted to protect two people. One was being held in some hole, the other was sitting at his desk with a bullet in his head. And the company that had its logo on my paycheque was melting on top of my head. Shit. If I survived this, it'd be a victory for gross incompetence. The kid hadn't made it. Fuck. I had to make this corpse-looting coward pay. Getting his gun was more than just expediency. Let's see. Gue- O que é isso? Rodrigo ou não, Fabricas Bronco está caindo muito literalmente. Apesar de suas maneiras, eu fiz ele um favor. Isso não parecia como um quarto onde Rodrigo fechou multi-million-dollar deals. Isso parecia como um fogo de fogo. Apesar de sua mão! Apesar de sua mão, você acha que esses pelus estão caindo? Apesar de sua mão! Apesar de sua mão! Apesar de sua mão! Eu tenho que fazer uma peça! Apesar de sua mão! Apesar do seu corsa, foi acertado! Apesar do seu corsa! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?